Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é o Mazda EFNI RX-7 Type R Com motor Wankil 654 cm³ x 2 Que dá 1.3 turbo Mas pequena cilindrada em grande potência Gera 30 kgfm a 5.000 rpm E 255 cv a 6.500 rpm Motor dianteiro e tração traseira A pista é o Autódromo de Goiânia multiplicado por 2 Câmbio manual de 5 marchas Cinto e chame de abelha Olha a rabiada que deu, olha a traseirada Forte tendência de traseira Clementinho foi comer um pouco de grama E tem visão interna Parece uma versão reduzida do 787B Lendário carro da Mazda Rasgando retão Nessa curva ele foi bem equilibradão Aliás o RX-7 dessa geração É um carro popular entre os drifteiros Esse é um acerto de suspensão bom Independente das 4 hadas O motor, o Wankil e o Clementinho Mexendo no zumbido da abelha Olha a abelhaiada Parece que as abelhas Que é o seguinte O motor a pistão tem Aquela de Os pistões que giram O motor fica estático Ele O motor próprio gira em torno de si Uma curiosidade Teve um Falar o motor Wankil Uma vez que eu fazia curso de expressão de freio e direção No cenário Planatec O meu professor Viu um desenho Mostrou um desenho Do motor Wankil Que motor que é esse Aí eu falei É o Wankil pelo desenho Aí o professor acertou Ele tem um desenho diferente Dos motores convencionais Característica da Mazda Que jamais deveria abandonar Abandonou Mas agora vai voltar De forma diferente Vamos ver no que dá Olha a arrabiada Clementino tenta trabalhar Um pouco de visão interna pra vocês Reto que não falta pra ele rasgar Bom Agora vem As curvas tensas Olha a arrabiada Vai dar outra arrabiada e vai entrar Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau